Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Ao lado de Angra dos Reis e Paraty, Maricá é um dos três municípios do Estado a ter cobertura vacinal para povos indígenas. Dadas as condições de distribuição das primeiras doses aos estados, Maricá é o primeiro no país a iniciar a imunização de todo um grupo prioritário de uma aldeia indígena. As primeiras doses para esta população foram aplicadas na última terça-feira, dia 19, na aldeia Mata Verde Bonita, em São José do Embaçaí. Três integrantes da comunidade receberam as primeiras doses que continuam a ser aplicadas, totalizando 44 indígenas imunizados. O povo Guarani recebeu os agentes utilizando pinturas corporais, as mesmas que utilizam em dias de celebração. A primeira a receber a aplicação foi a pajé Lídia Nunes, de 92 anos. E às 10 em ponto na manhã desta quarta-feira, São Gonçalo deu início à imunização dos profissionais da saúde no município. A ação aconteceu no Hospital Luiz Palmier, no Zé Garoto. Estiveram presentes o prefeito Capitão Nelson e o secretário de saúde do município, doutor André Vargas. A primeira a receber a dose foi a técnica de enfermagem Marluce Gomes da Silva, de 54 anos, que comemorou o momento. Eu como servidora de 30 anos, eu estou me sentindo muito gratificada, muito glorificante, muito assim valorizada pelo meu município. É uma emoção muito grande, muito lindo mesmo. Nesta primeira etapa, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde, todos os profissionais de saúde da ativa, moradores de residências terapêuticas e idosos que estão em instituições de longa permanência, receberão as doses. É de extrema importância isso, nesse primeiro momento, beneficiar os profissionais da saúde e os idosos que estão nos asilos. O município de São Mançalo, nós estamos, desde ontem, já distribuindo para as unidades de saúde e acreditamos que, no máximo em dois dias, a gente consiga realizar a vacinação. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri